Simplesmente adoro a mente do filho de Nanda Os pés de lótus que tornam uma pessoa destemida Simplesmente adoro a mente do filho de Nanda Os pés de lótus que tornam uma pessoa destemida Com este raro corpo humano na companhia de pessoas santas Com este raro corpo humano na companhia de pessoas santas Atravessa este oceano de existência mundana Sofrendo as dores do frio, calor, vento, chuva, dia e noite Permaneço sem dormir Sofrendo as dores do frio, calor, vento, chuva, dia e noite Permaneço sem dormir Oh, em vão tenho servido homens mesquinhos e perversos Por uma efêmera, fração de felicidade Com esse propósito Por uma efêmera, fração de felicidade Com esse propósito Quem garante que riqueza, juventude, filhos, mentes familiares Trará a verdadeira felicidade Oh, quem garante que riqueza, juventude, filhos, membros familiares Trará a verdadeira felicidade Oh, numa pétala de lótus, como uma gota d'água Esta vida está se balançando Por isso adore sempre Os divinos pedem